Música Olá, Malta Gira! Bem-vindos a mais um vídeo! Eu hoje trago-vos uma outra proposta de maquilhagem para o ano novo. Eu disse mais ou menos que o Smoky Eye era um bocadinho dificuldade fácil, mas dessa vez eu decidi dificultar um bocadinho mais para este segundo look. E tem eyeliner puxado, pestanas postiças, cor... E eu acho que isso é um desafio muito fixe e começamos da melhor forma em 2018. Por isso esta é a minha proposta, a minha segunda proposta para a passagem de ano. Um bocadinho de cor, um azul, que muita gente vai ficar tipo azul, mas eu lembrei-me de uma coisa, as cuecas da passagem de ano. Nós não usamos as cuecas azuis na passagem de ano. Se vocês não quiserem usar azul aí, usem azul nos vossos olhos e vai resultar mega bem. Afinal é a cor da sorte da passagem de ano, não é? Eu diverti-me um bocadinho nesse sentido e decidi mesmo caprichar nas pestarinhas e nos olhos em geral. E eu espero que vocês gostem e gostava de saber quem é que gostava de usar este look. E gostava de saber e de ver as vossas recriações, por isso se vocês fizerem algum destes looks de passagem de ano, identifiquem-me no Instagram, partilhem-me e identifiquem-me para eu ver, que eu adorava ver e partilhar com os meus seguidores também. Por isso, agarrem-me os vossos pincéis, espalhem a vossa maquilhagem e bora começar a fazer este look. Vamos começar por aplicar o primer. Vou voltar a usar o Primer Potion da Urban Decay, porque tem sido simplesmente fabuloso nas minhas pálpebras faz magia. E depois vou pegar numa sombra castanha-mata, assim mais intensa. Eu fiz uma mistura entre duas da Semi Sweet Chocolate Bar, uma mais quente e uma mais fria, e vou marcar o côncavo e a minha linha orbital. Agora vou pegar neste castanho, que é mais clarinho, da Inglot. Não perguntem os números, gente, porque eu sou péssima nos números da Inglot. Mas a sombra é linda de morrer e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Ela é assim bastante quente e vai ficar simplesmente fantástica. Agora vou pegar a minha Semi Sweet, que está muito usadinha, coitadinha, aquele castanho mais escuro, e vou colocar apenas na parte externa da pálpebra móvel e vou esfumar as duas sombras para elas se fundirem muito bem. Vamos começar a preparar o show e vou utilizar a Caramel mesmo no centro da pálpebra móvel, fazendo assim uma iluminação por do sol. E ela é assim douradinha, quente e vai conjugar muito bem com o que vamos fazer a seguir. Depois de esfumar, vamos iluminar o canto interno e o arco da sobrancelha. Eu gosto muito de iluminar, então quando é looks de festa, gosto mesmo de chamar a atenção para o canto interno, porque fica muito sexy. E agora vamos trazer uma das estrelas deste look, que é este pigmento dourado do Boticário, do Make Me do Boticário. E vou colocar, mesmo na pálpebra móvel, mais focado na parte externa, em cima de onde colocamos a Caramel, mas a fugir um bocadinho para a parte interna. Olhem bem a diferença do glow, do brilho de tudo, de um olho para o outro. É simplesmente fabulástico este pigmento. Adoro! Agora vamos fazer eyeliner e desta vez vamos caprichar no eyeliner. Por isso, primeiro fazemos o eyeliner base, tanto num olho como no outro, e só depois é que vamos trabalhar nas caudas, fazendo o eyeliner puxadinho. E agora, puxem esse eyeliner com muito amor e carinho, é ano novo, merecemos estar bafónicas. Se vocês quiserem, eu depois faço um tutorial a explicar passo a passo como se faz um eyeliner puxado. E acreditem, é só a melhor cena deste mundo. E como vamos utilizar cor na parte inferior dos olhos, vou aplicar na minha linha d'água um lápis bege bem clarinho. Vou trabalhar as minhas pestanas com esta máscara, pestanas a volume da quem disse para a Nisse. Gente, mesmo que vocês tenham os olhos pequeninos, experimentem esta máscara assim, a rodar, aplicar assim, mas ao mesmo tempo a rodar, e vocês vão ver o show de pestanas que isto fica, ok? E, por milagre, a pele está feita. E vamos passar à parte de baixo dos olhos. Vou utilizar este azul escurito da paleta da Sleek, a Candy. Olhem que lindo, tá? Vamos começar por trabalhar a parte externa primeiro. Normalmente eu faço ao contrário, mas destas vezes apeteceu-me assim. Por isso, como se estivesse a vir do eyeliner este azul, também da Candy, vamos pegar neste azul turquesa e vamos trabalhar mais na parte do meio a querer ir para a parte interna. Vou pegar nestas duas sombras azul e verde da Inglot, que são assim bem acetinadas, e vou colocar na parte interna esfumando com o resto das sombras e olhem que lindo que fica. Depois passem sempre o cotonete para ter a garantia que não fica demasiado grosso e que não cai para a zona das olheiras. Com um pincel de detalhe vou aplicar um bocadinho de preto só na parte externa, para dar assim um olhar intenso, sabem? São pequenos detalhes que fazem a diferença. E agora vamos aplicar, estão nas cortiças, vou utilizar a Dramatic da Eyelure, que são só das minhas favoritas, eu adoro Eyelure, e vou aplicar, cortei-as à minha medida tudo direitinho e vou aplicar no meu olho. Olhem a diferença absurda. Apliquem nos dois olhinhos e agora vamos para os lábios. Vou utilizar o Nude Lili, penso que é assim que se diz, da quem disse Bernice que é um nude lindo e maravilhoso para branquinhas, como eu. É mesmo espetacular, super confortável e de longa duração. Vou aplicar nos meus lábios e vou deixar que eles fiquem lindos e maravilhosos graças a este batom. E estou pronta para a passagem de ano. E terminamos assim o look, espero que vocês tenham gostado. E gostava de saber quem é que vai optar por fazer este look assim mais ou se vão mais para o Smokey Eye Preto. Vá, deixem aqui nos comentários o que é que vocês vão escolher. Espero que a vossa passagem de ano seja brutal, se divirtam imenso e que 2018 seja um ano espetacular e cheinho de coisas boas. Vemo-nos para o ano, malta gira. Um enorme beijo e um queijo. Tchau, tchau.